Eu sei tudo o que passa na tua cabeça, baby São coisas naturais, mas o que quer que aconteça Você vai ver, as respostas vão ser sempre iguais Nossa casa foi feita sobre pedra, dia a dia, mês a mês No passado nem tudo foram flores, mas tudo bem Me pergunte então mais uma vez Se eu vou ser pra todos sempre meu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu quero, eu sou Você tem seus motivos Nada a ver com a gente, baby O tempo vai mostrar Eu prometo Mas se quiser vai pra frente Ok, pode perguntar Se eu vou estar esperando do lado de lá Se eu vou ser pra todos sempre meu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu vou, eu quero, eu sou Eu amo, e é mais simples que parece Eu cuido de você, você cuida de mim Eu te aqueço e você me aquece Pra sempre vai Vai ser assim Se eu vou ser pra todos sempre meu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu quero, eu sou Eu sou, eu amo Me pergunte então mais uma vez Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo As respostas vão ser sempre iguais Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo